Música Bem, meus amigos do Café com Notícias, aqui quem fala é o Antônio Grassi, estou diretor executivo aqui em UTI, e quero falar para vocês da nossa programação de 2014, da nossa programação cultural, ou seja, a programação que acontece além das outras linguagens, das artes visuais, desse maravilhoso jardim botânico, no campo do teatro, da música, das artes cênicas em geral, da dança, então isso é muito importante que a gente possa estar também incorporando nessa programação de UTI com tantas atividades assim. Nós teremos muitas atuações, cada semana tem uma novidade, nós vamos ter o Lenine com Orquestra Sinfônica, Yamandu Costa, Nanabas Cuscelos, concertos de circo de música contemporânea, muitas companhias de dança, teatro, enfim. A gente aguarda vocês em UTI, mesmo quem já conhece, quem já viu, pode ver outras novidades se acompanhando essa programação. Então a gente conta com a presença de todos vocês. Um grande abraço.